Um homem foi encontrado morto dentro de casa com sacos plásticos na cabeça em São Paulo. Em setembro do ano passado, um caso semelhante aconteceu na capital paulista. Mas a polícia afirma que ainda não é possível relacionar os crimes. De terno azul no chão do quarto e com sacos plásticos na cabeça, amarrados por um pano. Assim, Wellington Cardoso foi encontrado morto aos 25 anos no apartamento onde morava, em um bairro nobre de São Paulo. Um amigo dele foi quem achou o corpo e também bilhetes espalhados pela sala e ao lado da vítima, que era gay. Este amigo foi ouvido nesta sexta-feira, na delegacia onde o caso é investigado como morte suspeita. Ele contou aos policiais que os bilhetes traziam orientações aparentemente sem sentido, como ligar o Wi-Fi ou não desligar o telefone da tomada, e que, assustado com a cena que encontrou, não seguiu nada do que estava escrito. A polícia pediu perícia no celular da vítima e exames para determinar a causa da morte e se Wellington consumiu drogas. Sobre o corpo, os policiais encontraram vestígios de um pó branco, parecido com cocaína. Um preservativo, que estava fora da embalagem, também foi recolhido para análise. Nada foi roubado do apartamento. Também foi com sacos plásticos na cabeça que o ator Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto em setembro do ano passado, em São Paulo. Ele atuou na novela Carinha de Anjo, do SBT. Homossexual teve a causa da morte decretada à época como asfixia acidental. Segundo a polícia, ainda não há como relacionar os dois casos. Mas as semelhanças com que os corpos foram achados deixaram em alerta a comunidade LGBTQIA+, que tem manifestado medo nas redes sociais.